O prazo praticamente acabou e muita gente que tem celular pré-pago nem ficou sabendo que tinha que ter atualizado os dados. Não sabia disso. Já fez o recadastramento? Não. Tava sabendo? Não. Achar alguém que recadastrou é difícil. Tem muita gente perdida nesse assunto. Uai, nem tava sabendo disso. Sério mesmo. O prazo para o recadastramento dos dados do chip pré-pago já foi prorrogado uma vez. Antes foi até o dia 24 de junho, mas como esse recadastramento teve um índice muito baixo, foi prorrogado para até essa sexta-feira. Aquele que tem um celular pré-pago e não entrou em contato com a operadora pode ter o número bloqueado. Passou-se a data de 5 de julho, os consumidores que foram notificados e não efetuaram a atualização cadastral perante as operadoras de telefonia, eles poderão sim ter a sua linha bloqueada. A intenção é evitar aqueles cadastros ociosos e até mesmo para garantir segurança também, para que as operadoras tenham acesso a quem que efetivamente está utilizando aquela linha. Ao saber da possibilidade de perder o número, a Ellen ficou preocupada. Foi bom você ter me avisado, vou ligar lá agora. Mas pode ficar tranquila, Ellen. O usuário que a partir deste sábado tiver o número bloqueado, é só entrar em contato com a operadora, atualizar os dados e tudo volta ao normal. O consumidor que teve a sua linha bloqueada ou aquele mesmo que não teve, mas que precisa fazer a atualização cadastral, ele pode procurar a companhia, a operadora de telefonia pelos canais de atendimento, que seja pelo telefone, pela internet. Eu sou abcicada no telefone. Eu não vivo sem telefone. Eu faço um telefone. Eu fiz um telefone. Obrigado.